Vocês que curtem My Chemical Romance já estão sabendo da nova notícia envolvendo a banda? O que aconteceu envolve um casal chamado Vanessa e Jordan. Eles se conheceram num karaokê da Emo Night, que é uma festa com temática emo que rola lá nos Estados Unidos. Então recentemente eles tiveram a ideia de se casar, e aí... Será que você conhece essa igreja aqui? Seria a mesma que essa? O casal resolveu procurar a igreja que foi gravado o clipe de Helena do My Chemical Romance e resolveram se casar nessa mesma igreja. Eu vou te falar o nome da igreja e da localização, mas antes me segue aí porque eu sei que você curte esse tipo de conteúdo. A igreja é a igreja presbiteriana Imanuel, com I e dois N's. Fica localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fica localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O que essa banda faz no palco vai te deixar de queixo caído e eu posso provar. Tiveram uns lançamentos aí de Metalcore que... Você vai querer ouvir com certeza. Procura essa aqui ó, Secrets Spare. Wage War Thombstone. O Ataque Ataque lançou Concrete. Hoje eu quero mostrar pra vocês 3 lançamentos de Porsche Hardcore pra vocês ouvirem e ficarem ligados. A primeira música é Crying, do Static Dress, já falei sobre eles aqui. É uma banda que tem uma vibe bem parecida com My Chemical Romance. O outro lançamento foi do The Usage, a música é Mads. A terceira música é da banda High Slender, What A Time To Be Alive. Quebra convido você a conhecer o meu som, tamo junto. Esse cavalo com franja é uma prova que o emo não só marcou uma geração inteira, Também interferiu diretamente no DNA de diversos seres que ainda viriam a nascer. O detalhe é que esse cabelo não é progressiva, não é chapinha. Algo natural, naturalmente emo. Música Os vários filmes do American Pie sempre tinham aí músicas pedradas. Então vamos lembrar aqui algumas dessas músicas. Mais uma porrada de música. Se vocês curtirem esse formato aqui, eu gravo a parte 2. Tiveram uns lançamentos aí de metalcore que você vai querer ouvir com certeza. Procura essa aqui ó, Secrets, Despair. Wage War, Tombstone. Ataque Ataque lançou Concrete. Você curte Rage Against The Machine? Experimente, escuta essas 3 bandas aqui ó. Prophets of Rage. Straight From The Path. Body Count. Esses 3 artistas eram cantores de trap e hoje em dia fazem parte da nova geração do pop punk. Ferreirinho comentou aqui, tem indicação BR? Sim, eu tenho indicações de bandas e artistas BR. Primeiramente eu vou te indicar aí pra você conhecer o meu som. E as minhas principais influências são My Chemical Romance, Gorillaz, The Neighborhood, Twinimal Pilots e Beast Boys. Outra indicação aí é a banda Menores Atos. Eu acho sensacional, você pode estar escutando aqui ó, A Distância. Outra banda que na minha opinião é uma das melhores brasileiras que temos hoje em dia é o Electric Mob. Pode estar ouvindo esses dois álbuns aqui ó. Outra banda bem legal aqui é o Storm Songs, né? Que o vocalista é o mesmo vocalista do Chiara Rocks, que é o Cadu Pellegrini. As duas bandas eu curto bastante também. Se você quiser ouvir alguma parada aí mais hardcore punk, eu vou te indicar a Darmatous X, que é uma banda aqui de Salvador. Inclusive eu produzi juntamente com meu irmão o primeiro EP deles aqui, é o Flip For A Moment. De quebra mais duas pra você, Pense e Xander. De quebra mais duas pra você, Pense e Xander. De quebra mais duas pra você, Pense e Xander.